Hum, vou assistir o dublador de Araque? Sim Ah, puta que pariu, que sou horrível, vou desligar essa porra Não desliga não, porra, toma no cu Daqui a pouco minha mãe chega aí e manda eu desligar Vou fazer um favor pra ela Ah, não dá não, que sou horrível, puta que pariu, vou desligar essa porra